Tá meio desordenado o vídeo aí, agora a gente vai entrar na casa dele É Vila Betã Tem algumas Algumas coisas da época O padre era considerado rico na época Aqui seria a sala dele Nossa, tem um cheiro muito forte de coisa antiga São originais, tudo originais Como era na época em que ele vivia aqui Na casa dele Deixa eu ver se tá fechado Tem um piano As cadeiras bem baixinha Acho que tá meio fechado aqui, viu Acho que deve ser alguma parte Aqui ó Le papier Pion dissona Vila Betã Que era onde ficava As coisas dele Olha que originalidade Muito incrível Desculpa o reflexo meu aí no vidro Mas eu precisei A sala Ó, o piano tá tocando Olha o espelho, gente Caramba, o piano tá tocando sozinho Vai sair daqui O piano tá tocando sozinho Ó, o pessoal faz É... Massa de Lavando Atrás aqui Isso aqui tudo é original, gente Incrível Tudo de 1800 de pão Tem várias peças aqui ó Que são da época Muito legal, viu Incrível O lugar é... É rico em história Rico em cultura Muito bacana Teoria da conspiração Muito legal Espero que vocês também gostem, viu Procure saber, gente Isso aí sempre é bom É legal, viu Espero que vocês gostem Dá um curte no vídeo O vídeo tá meio picado Não tá meio em ritmo aí Mas vai dar pra entender Ó o pezão de alecrim aqui ó Tem alecrim, tem lavanda Um monte de coisa, hein Vambora Vamos pra outra parte Beleza, galerinha Vou mostrar mais um pedaço pra vocês aqui Essa é a torre que o padre fez Pra Maria Magdalena É torre Magdala Olha a vista que tem aqui, gente Eu vou daqui Que eu vou mostrar ela de longe Pra vocês verem Depois eu vou almoçar No restaurante Essa é a torre Magdala Olha só Tem uma selfie chique Bacana É a famosa Que legal, gente É a torre que ele fez Pra Maria Magdalena, viu Muito legal Olha as vigias Subi lá em cima, né Vocês viram, né A visão do lugar Magnífico, hein Muito quente, viu Muito quente Aqui tem uma castanha Não sei o que que é isso aqui Tem uma castanha Tá vendo ali Aí tem aqui vários lugarzinhos Pra as pessoas Verem fazer turismo, né Essa é a famosa Torre Magdala Beleza? Vamos lá Bom, galera Aqui Vou mostrar pra vocês Alguns cartões postais Do local Do local O principal O diabo que tinha dentro da igreja A torre de Santa Magdalena Tudo que a gente visitou aqui Eu tenho vários cartões postais Mostrando Aqui se vocês verem bem Tem o olhão Do caramunhãozinho ali São todas as fases Da construção Da igreja De Santa Magdalena Em épocas remotas Muito bom Tem um dia da conspiração Esse padre Ele morreu de cirrhosa hepática Bebia mais do que eu E ele morreu lá na torre Nessa torre ali Onde eu filmei pra vocês A torre de Magdalena Ó O segredo do abate Vanier Então Esses dois caras Essas três pessoas Escreveram todos os textos Ali Que é esse Antony Capitier Marçal Capitier E Michel Marrot Esses Esses que escrevem Se vocês quiserem Procurar mais coisas Sobre a história daqui Procure sobre o nome Desses caras aí Entendeu Ele cavou muito aqui Viu Procurou muito Eu tenho um buraco De nove metros Ali debaixo da igreja A história dele Então tinha muito segredo Ele tirou muito ouro Daqui Daí o povo começou A querer cavar também Vão louvar a Deus Começou com ele cavar também Pra ver se achava louco Olha a estrutura disso Olha É incrível A fechadura Desses séculos Madeira Tudo original Esse aí É o É o segredo do padre Ele que projetou tudo aí Fez tudo isso Olha os carrinhos As carroças O povo construído lá em cima E aqui é a igreja Que ele construiu Com a Santa Aqui tem uma loja De distribuir Onde vende as coisas Olha só Como que era Incrível O jardim A gente pode entrar Com os animais aqui Mas desde que esteja Na leste E a igreja E a igreja Monumento histórico Incrível Incrível Muito 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 Olha lá Vocês viram que está escrito lá Esse lugar É terrível Eu comprei uma camiseta Daqui Descrito Terrible Terrible Domus Mio Domus Terrible Esse lugar É terrível Santa Maria Madalena É A suposta Esposa de Jesus Viu É a teoria Da conspiração Muito Tem uns Gargos Da época 1891 Vai ter uma data Apagada 1646 Algumas coisas Incrível É um lugar Muito Bacana É Turístico E bom Para visitar Tem as Indicações Essas pedras Aqui É bom Para molar a faca Viu Olha só Olha só Olha só como que era lá 1727 E aqui era a casa paroquial Do lado dele Espero que vocês tenham gostado Aqui o lugar é fantástico Tá bom Tem uma porta Cheio de segredos Esse lugar Cheio de entrada Segredos Muito bonito Beleza galerinha Então fica Então fica com a imagem aí Mais um pouquinho Da igreja Original De Santa Magalhã Exclusivamente dela Dá um joinha Dá um joinha aí Para nós Comenta Pergunta Alguma coisa Que eu explico Para vocês Beleza galerinha Voltando aqui Vou mostrar mais uma curiosidade Para vocês aqui da cidade Estão vendo um relógio Estão vendo um relógio aqui Estão vendo um relógio aqui Estão vendo ali O horário está certinho Certinho Pontualmente Com o horário do sol Incrível Incrível Olha só Aqui tem muita coisa Sobre os cavaleiros Tem um clário Aqui tem o cara Que mora aqui Tem um Tipo umas oficinas E tem umas coisas antigas Aqui Escapamento É tudo para enfeitar Umas malas antigas Umas caveiras Uns remos E umas coisas Bizarra Com certa moto Aqui tem um Uma coisa do dragão Também tem muita história Disso aqui E aqui tem vários Uma bicicleta aqui De mil anos Acho que foi a primeira Que foi inventada Olha que incrível Como isso é antigo Faz 100 anos Que ele morreu O padre Aqui tem um Também Deve ter alguém Enterrado aqui Tem vários livros Contando a história Aqui Do lugar Aqui Para onde vai Para a igreja Para o museu Olha aqui Tem vários livros Contando Segundo livro Atom Cartões postais De outros castelos Outros setor Dos mar E aí Falou com os cachorrinhos E aqui A estátua da Maria Magdalena E do Cramanhão Sempre tem uma caveira No pé dela As torres Olha esse souvenir Aqui Muito legal A gente vai conhecer Aqui para cima Agora um pouco Olha os muros Vamos lá Vamos lá E aí galerinha Tamo aqui Na frente De mais uma torre O padre Era muito doido Fiz mais uma Tem mais uma torre Esse jardim Que ele fez Que fica lá atrás No jardim Ele tem todo Um formato De um Tipo um tabuleiro Aqui é a biblioteca Das coisas Aqui Olha só Para vocês verem Aqui é o banheiro público Tem toda Uma estrutura Restaurante Coisa presente Para você comprar O pessoal gosta muito Aqui Legal E aqui fica o jardim Lá fica tudo Amarelo Olha o pessoal Lá em cima Toda uma história Viu Aqui é o país catar Aqui é onde a gente está Vou mostrar no mapa Para vocês São informações turísticas Olha só Várias informações Gente tem muita coisa Aqui Muita coisa mesmo Difícil você conseguir Ver tudo Olha aí Muito legal Olha só galera Aqui tem mais livros Contando histórias Estou picando os vídeos Estou picando os vídeos Estou picando os vídeos Estou fazendo Mostrando História Do Trésor Trésor Chateau Renan de Chateau Vários livros Vários Livros Várias histórias Vários contos Sobre A história O mistério Do padre Sonier Ele descobriu coisas Aqui Que Até hoje Incrível As mandala Acho que mandala Tem alguma coisa a ver Com Maria Magdalena Olha só Muitos livros A montanha ali Bulgarache A montanha sagrada Cara Teria que ficar um mês Aqui pra ver Tudo isso É inacreditável Os mistérios Livros As coisas que tem aqui Uma espada ali Do Estemplário Muito legal Aqui tem um site Pra quem quiser Saber mais coisa E aqui tem mais um Um Chateau Dá um joinha No vídeo Colabora com nós Olha só As estruturas Antigas Que tinha Madeira Tudo isso Do milho De oitocentos anos E aqui tem Uma fábrica De sabonete Artesanal Eu vou comprar Olha só Como era aqui Muito legal Incrível Incrível Quarto Pra lugar E as torres Olha só Gente Que bonitinho Aqui Os vasinhos Ali Tá cheio De relíquias Pedrinhas Lá dentro Imagem de Jesus Uma florzinha bonita Uma janela Antiga da época Aqui também Tem mais uma Olha que bonitinho Olha lá Rua Bela Vista Olha Essas paredes Tanto Mais de 500 anos Aqui tem um cristal Uma janelinha Várias peças Tem uns fósseis Ali Incrível Madeira Que usavam Pra suportar O peso A porta Aqui Pra vocês verem Que coisa Rara Antiga E aqui Tem várias Coisinhas Antiga Boa sorte Boa sorte Já pode Filmei E essa aqui Tem um senhor Lá na cama Lá deitar Lá dentro Que coisa Louca Que coisa Louca Mais coisa Agora vamos lá Na prefeitura Muito legal O turista Tudo como que é feito Aqui de pedra Mora gente Aqui Funciona uma lida Normal Vamos aqui Uma lida Uma lida Grande aqui Que legal Olha só Muito bonito Lindo 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 Mais Coisas Feitas De pedra Tudo encaixadinho Tudo arrumadinho Tá alugando Também Lugar Um vento Muito forte Aqui Deixa eu ver Se consigo mostrar Aqui pra vocês Se essas abas Aqui não atrapalhar Que legal Isso aqui É lavanda Cheiro Nossa Cheiro fortíssimo De lavanda Vou fazer Vamos descer Olha que flor Bonita Aqui Que flor Que não Que essa flor Que será Uma casa Bonita Aqui Marie Renée 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 Le Château Pessoal Tem um Tem um povo Que vive aqui De boa Isso aqui É pra época Sei lá De neve Andando nesses motos Muito massa Isso que me impressiona Essa engenharia Arcaica Que eles tinham E durar Até hoje Hoje os caras Constroem qualquer Coisinha Cheio de rua Olha o tamanho Do pé Isso aqui é figo Deixa eu ver Se é figo É figo Olha que gigante Gigantesco É um pé De figo Aqui tem mais Uma Uma Deixa eu ver Aqui não pode entrar Viu Só o riverão Não sei Olha ali Riverão e morador Incrível Estamos saindo da cidade Passamos praticamente Mais de 5 horas Aqui que diz Que foi As escavações Foram interditadas Sobre o território De la comuna E o renome do chateau Em 1965 Que caramba É uma vista Muito bonita Aqui Tem os pontos Turístico E agora a gente vai descer Estradinha Um bar e restaurante Ali A boteca Tomar cerveja Olha só Cara Esse povo Era doido Eu também acho que Eles não tinham Muita coisa Que fazer O negócio era só Comida E morar Não tinha Muita preocupação Eles pegavam Aproveitavam O muro Para construir As casas Isso aqui Parece um pé De azeitona Não é azeitona Mas é Parecido Olha que bonito Olha que lindo Eita Então vamos dar tchau Vamos despedir Vamos embora Vamos descer a escada Olha a visão Gente Nossa Parece Parece lá Para aqueles lados Salinas Não parece Olha Ceará Minas Norte de Minas Bahia Vamos descer a escada Vamos ver Vamos embora Beleza Galerinha Beleza Beleza Estamos saindo Aqui de Renault de Chaton No sul da França Olha que visão Maravilhosa Que bonito Que maravilha Olha as plantações De uva Que terra De muito vinho Bonito Estamos saindo daqui A cidade Estamos deixando Aqui em cima Renault de Chateau Mística Misteriosa Cheio de polêmica E estamos indo Agora para outro lugar Aquela montanha Que vocês estão vendo Lá É É Bugarras Se não estiver enganado Cheio de mistério Gente Diz que não pega Nenhum tipo de aparelho Eletrônico Não pega telefone Não pega nada Diz que tem Um portal Ali para outro mundo Tem uma nave Enterrada lá Tem várias escavações Vários túneis Tem rios Subterrâneos Embaixo da montanha E É incrível Diz que tem Alguma coisa Que bloqueia Tudo que é tipo De sinais de telefone E Essas coisas lá Dizem que tem Visita dos ETs Das naves Dos OVN Constantemente ali Naquela montanha ali Se você quiser pesquisar mais Procure no Google Sobre essa montanha Essa montanha É Bugarrat Eu vou deixar o nome aí Depois Se eu conseguir lembrar E vou marcar para vocês Vê Tá bom Vamos embora Porque eu estou Muito quente Muito cansado Isso aqui lembra muito Para mim Norte de Minas Bahia Ceará No interiorzão E É legal E olha lá A montanha Bugarrat Incrível Muita história Muita coisa certa Esse mistério Essa montanha Vamos pegar essas estradinhas E vamos andar Vamos lá Então fechamos aqui Então Aqui ó A partir dali Você deixa a cidade Renault De Chateau E vamos embora Tá bom Me segue